Se inscreva e deixe um like. Nos últimos 25 anos de sua vida, ele pintou as ninféias ou lírios d'água em uma série de pinturas que exibiam as plantas em diferentes luzes e texturas. Monet tinha um jardineiro cujo trabalho era levar um barco até o lago todas as manhãs e lavar a poeira de cada lírio d'água. Mas você sabia que na cidade de Seki, no Japão, existe uma pequena lagoa que possui uma semelhança impressionante com os Jardins de Monet? Isso até fez com que essa lagoa ficasse conhecida pelo nome do artista francês. A água cristalina corre pelas montanhas até chegar à lagoa e muda de cor de acordo com a luminosidade, podendo parecer mais verde, azul ou turquesa. A semelhança com a série Leninféia, ou em português, os Lenúfores de Monet, é evidente. Existem aproximadamente 250 pinturas inspiradas no jardim aquático da Casa de Monet e Giverny. A lagoa japonesa, com certeza, também poderia inspirar dezenas e dezenas de quadros maravilhosos. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. Curta o vídeo e compartilhe!